Olá, Lazarine. Boa noite, Lazarine. Boa noite, Eleuza. Paulete, boa noite. Boa noite. Boa noite, Alice. Boa noite também. Vamos retomar aqui o nosso capítulo sobre a questão dos ovoides. Erlen, em título a falta da última vez do nosso estudo, tudo bem, Kátia? Boa noite para vocês. Então, bom, vamos retomando então a questão dos ovoides, para fixar a lição, para que nós possamos realmente e definitivamente em nossa cabeça, termos uma noção mais completa possível. Ah, tá. Realmente também, de vez em quando, temos problema aqui com a velocidade da internet. Vamos lá. Pois é. Lembra-se daquela senhora que está a alguns metros dentro de uma caverna, no momento em que André Luiz, o Gúbio e o Eloy, eles saem da prisão lá da casa do Gregório, então eles dão uns passeios nos arredores ali e o Gúbio conduz até aquelas regiões de vários abismos e de muitas cavernas. Vem falar de um vulcão, um vulcão metafórico, né? Uma coisa horrível de seres subcrustais, coisa inimaginável. Seres humanos sofrendo coisas horríveis, muito piores do que as imagens que os infernos teológicos aí nos trazem. E eles encontraram numa dessas cavernas uma senhora, alguns poucos metros na entrada, né? Esquálida, estendida no solo, deitada. E aí, o Gúbio, segundo esse capítulo, nesse momento desse capítulo, pediu para que o André Luiz, sobretudo o André Luiz, ele pudesse aguçar a sua capacidade da capacidade psíquica, ou seja, aguçar a vidência, aguçar a audição, para que ele pudesse entrar no mundo mental dessa senhora esquélita, esquelética, né? Deitada ali naquela caverna, naquelas regiões absolutamente inimagináveis de dor. Vejo realmente, André, inquiriu o Gúbio. Percebi, diz o André, que a infeliz se cercava de três formas ovoides. Essas formas ovoides, os esferóides, entre si, elas eram diferentes. Seja na localização do perispírito dessa esqualida mulher deitada lá naquela caverna das escuridões, e na própria coloração desses ovoides, que me seriam, porém, imperceptíveis aos olhos, caso eu não desenvolvesse ali todo o meu potencial de atenção. Então, ele teve a capacidade de, num mundo chamado extrafísico, ampliar a sua sensibilidade visual, e viu esses três seres envolvendo essa mulher, né? E disse para o Angúbio que ele estava reparando a existência de três figuras vivas que se lhe justapõem ao perispírito, ou seja, eram ovoides colados, abraçados ao perispírito dessa senhora. Apesar de se expressarem por intermédio de matéria que me parece leve gelatina, fluida e amorfa, então ele vai descrever a matéria desses ovoides como alguma coisa semelhante à gelatina, mas uma gelatina fluida e sem forma, embora ele vá falar que tem na sua esfericidade uma forma de ovo, e o Gubbio explicou o seguinte, esses três ovoides aí, são três entidades infelizes entregues aos propósitos de vingança, e que perderam um grande patrimônio de tempo em virtude da revolta que lhes atormenta o ser. Estão estacionados no tempo da evolução. Corroeram o perispírito sobre inenarrabes tormentas de desesperação, e mantam-se naturalmente a essa mulher que odeiam. Então já tem muitas informações importantes para entendermos agora, com André Luiz, a questão dos ovoides. São criaturas muito infelizes, com propósito de vingança, extremamente revoltados, atormentando aquela mulher esquelética, lá naquela caverna, e em função dessa revolta, desse ódio alimentado, realimentado por monoideia, que é o chamado monoideísmo, a ideia fixa, a ideia de vingança, foi perdendo exatamente a constituição morfológica do perispírito. Então foi se transformando em alguma coisa sem forma, uma gelatina fluida, alguma coisa assim, alguma coisa lembrando amebas, como ele faz a lembrança aqui, mas é uma coisa assim, esferóide. Ele chamou de ovoides, porque eles destruíram as funções do perispírito, corroeram o perispírito, sub inenarrabes tormentas de desesperação, e imantam-se naturalmente a essa mulher que odeiam. Então tem aqui a questão da revolta, tem aqui realmente a questão da vingança, tem aqui a questão do ódio a si, ao outro, a Deus, as leis, a vida, o ódio intenso, e eles perderam a forma humana. Irmã, esta, que por sua vez, ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. Aoscultamos, está acontecendo isso, porque a mulher que está sendo vítima, aspiado aí por três ovoides, ela também está no ódio. Aoscultamos de mais perto a desventurada criatura, essa mulher. Gúbio assumiu uma atitude de médico naquele momento para cuidar dessa mulher, a mulher sofredora envolvida num halo de força cinzento escura, registrou-nos a presença e gritou entre a aflição e a idiotia. Joaquim começou a utilizar o termo Joaquim, chamando Joaquim, 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 Joaquim. Pois bem, e pedia para que pudessem dizer para onde levaram esse tal Joaquim. Ajude-me, por favor, a encontrar o Joaquim. Gúbio, na condição de médico desse espírito, tranquilizou-a com algumas palavras, não lhe conferindo maior atenção, evidentemente, além daquela que um psiquiatra dispensa a um enfermo em sua crise, e observou-nos. Examine os ovoides, sondem-nos magneticamente com as mãos. Então o André colocou as mãos nos ovoides e, a partir desse momento, ele tocou o primeiro ovoide, o André Luiz colocando as mãos no ovoide. Então esse primeiro ovoide reagia positivamente, reagiu ao contato das mãos de André Luiz. Conectou a capacidade de ouvir ao campo íntimo daquela forma, o André Luiz. E ouviu gemidos, ouviu frases como o que longicos pelo fio do pensamento. Então André Luiz colocou a mão nos ovoides, aguçou a capacidade auditiva e começou a ouvir, dentro da sua capacidade de hipersensibilidade, um dos ovoides que ele tocou as mãos, dizendo, vingança, vingança o tempo todo, vingança, monoideia, vingança, não descansarei até o fim, esta mulher infame me pagará. repetiu a experiência com os outros dois ovoides e os resultados foram muito semelhantes. As exclamações, as exclamações, assassina, assassina, transportavam de calovoide. Gúbio esclareceu, Joaquim naturalmente será o companheiro que a precedeu nas lides da reencarnação. Por certo, já regressou à terra, já reencarnou e evidentemente deve preparar o lugar para ela, que está aqui na caverna nesse momento, perseguida por três ovoides. Essa pobrezinha está esperando em seja o de retorno, então essa luta benéfica, vejo-lhe o drama cruel. E o subúbio já vendo o drama dela, ela foi uma tirânica senhora de escravos no século XIX. Então aquela mulher que na beira, de uma caverna nas regiões escuras, penumbrosas do umbral mais denso, ela foi uma fazendeira, uma fazendeira tirânica, e ela tinha escravos no século XIX. Percebo-lhes as recordações da fazenda próspera e feliz nos arquivos mentais. Foi jovem, foi uma bonita mulher, desposou, consoante um programa de provas, um cavaleiro de idade madura. Que a seu turno, já assumira um compromisso sentimental com humilde filha de escravo. Então essa fazendeira, déspota, ela acabou casando com uma pessoa mais velha do que ela, mas essa pessoa, o Joaquim, já tinha tido um compromisso afetivo com uma filha de uma escrava. Eis aí o grande problema, já que esses compromissos sentimentais com essa humilde filha do cativeiro, embora a mudança natural de vida, a face de um casamento, não abandonou ele, o débito contraído. Quer dizer, ele assumiu os filhos oriundo com essa relação que ele tinha afetiva com uma filha de escrava. Em razão disso, a pobre mãe e escrava, ainda moça, penitente, infeliz, prosseguiu a agradar, agregada à propriedade rural, com os seus filhos, ou seja, os filhos desse amor infeliz. Eram os dois filhos que ela tinha, com o Joaquim, era escrava, portanto, dois filhos escravos. Joaquim casou com uma mulher bonita e tal, que se tornou uma fazendeira, mas ele tinha essa ligação com essa jovem escrava e que não abandonou. Não abandonou, não tirou da fazenda. Com a passagem do tempo, a esposa cortejada, essa esposa que casou com ele, e é fascinante, conheceu toda a extensão do tema, do assunto, ela ficou sabendo o que aconteceu, e revelou uma revolta que lhe povoava a alma. Dirigiu-se ao marido, ao Joaquim, colérica, violenta, dobrando-a aos caprichos que lhe exacerbavam a mente, a escrava sofredora foi separada por ordem dela, dos dois filhos. Então ela já deu ordem, eu não quero ela com os filhos, porque os filhos eram dele, do Joaquim, marido dela agora. Então ela separou, essa moça que teve essa relação afetiva com o Joaquim, dos filhos, e foi vendido para uma região pantanosa, onde em breve encontrou a desencarnação pela febre amarela, ela morreu pouco tempo depois. Então ficou os dois filhos lá na fazenda. Os dois rapazes, metidos no tronco, com o tempo, padeceram vexames, flagelações, em frente da senzala, acusados de ladrões, pelo capataz. A instância da senhora dominada, de egoísmo terrificante, passaram a exibir pesadas correntes no pescoço ferido. Então foram tratados como verdadeiros animais. Viveram no passado, sob humilhação incessante, os dois filhos dele, a mulher já tinha morrido. No curso de reduzidos meses, caíram sem remissão, minados pela tuberculose, que ninguém socorreu. Então vejam, três desencarnações, nas condições mais extremas de injustiça, de perseguição, de violência, de maldade. Desencarnado, todos os três, reuniram-se a mãe revoltada, ou seja, quando os dois filhos desencarnaram, a mãe já desencarnada, se encontraram os três, formando um trio perturbador na organização ruralista, na fazenda, que os expulsara, sustentando sinistros propósitos de esforro. Ou seja, começaram a cercar a fazenda, os três, depois de desencarnados. Tanto a mãe, que tinha ligação com o fazendeiro, que é o Joaquim, marido dessa, que agora nós estamos vendo como uma esquelética nas beiras de uma caverna, nas regiões escuras do umbral. E elas, então, os três desencarnaram e ficaram perseguindo ali, na fazenda, os que estavam por ali, sobretudo, a esposa do Joaquim. Não obstante, convidados à tolerância, então, muitas vezes, eles foram convidados para perdoar, muitas vezes, eles visitaram por espíritos bondosos, para que eles saíssem ali da fazenda, que eles fossem tratados, saíssem desse movimento de ódio. Então, não obstante, convidados à tolerância, ao perdão por amigos espirituais, que os visitavam frequentemente, nunca cederam a um tio, nos planos sombrios, em que penhoraram o coração. É a vingança. Então, mãe e os dois filhos, queriam vingança. Da esposa daquele, que em algum momento, era pai, e foi também, com uma ligação profunda, com ela, afetivamente falando. atacaram desapiedados à mulher, que os tratara como dureza, impondo-lhes destrutivo remorso, ao espírito vacilante e fraco. Dominando-lhe a vida psíquica, transformaram-se, para ela, em perigosos carrascos invisíveis, utilizando todos os processos de luta, suscetíveis de acentuar-lhes as perturbações. Então, essa mulher, próspera fazendeira, ficou doente, e gravemente doente, que diz aqui o André Luiz, desafiando conselhos e medidas de cura, embora socorrida por médicos, vários padres, não mais recobrou o equilíbrio orgânico, por um processo obsessório, vingativo, perseguidor desse tríodo, a mãe e os dois filhos, que na realidade, estavam ligados ao Joaquim, que era esposo dela. Embora, socorrida, como eu disse, arrasou-se-lhes o corpo físico, a pouco e pouco. Incapaz, de expandir-se mentalmente, no idealismo superior, que corrige, desvairia os íntimos, ela, fazendeira, desde tosa, sofreu, sozinha, no orgulho destrutivo, que lhe assinalava o caminho, por dez anos, de mágoas constantes, indefiníveis. Então, depois da morte dos dois filhos, já mandou vender a mãe, e a mãe morreu de tuberculose. E também os filhos morreram, morreu de febre a mãe e os filhos de tuberculose. E dez anos, ela ficou sendo perseguida por esse tríodo. Dentro dessa realidade, claro que possuía, por sua vez, amigos prontos, ali estenderem generosas mãos, por ocasião da morte do corpo. Ou seja, no momento que ela veio a desencarnar, ela foi resgatada. existiam mãos amigas que a recolheram, a resgataram, para, de alguma forma, ajudar, nesse processo de adaptação à vida após a morte. Contudo, quando nós somos cegos no mal, diz ele aqui, nós ficamos inabilitados por nós mesmos a recepção de qualquer recurso no bem. Ela também estava no mal, ela fez muito mal, ela mandou vender a mãe, daquela escrava, jovem escrava, ela mandou maltratar, colocar, como se fossem aqueles ferros pesados, aquelas argolas pesadas, aquelas coleiras pesadas nos escravos, e vieram a desencarnar ali, sendo tratadas como pior que animais. Então, desencarnando, ela viu-se perseguida por esse trio, vítimas de outros tempos, anulando-se-lhe a capacidade de iniciativa, em virtude das emissões vibratórias do próprio medo perturbador. padeceu muitíssimo, não obstante contemplada pela compaixão de benfeitores do alto que sempre tentaram conduzi-la à humildade e à renovação pelo amor, mas o ódio, permutado, é uma fornalha ardente, mantenedora de cegueira e sublevação. Ou seja, ela mantinha ódio por essa mulher escrava, ela mantinha ódio pelos dois filhos dessa mulher escrava, porque era um filho do Joaquim e seu esposo. lembre-se que quando ela foi encontrada lá realmente alguns poucos metros dentro de uma caverna, o nome que ela gritava era Joaquim, a ligação também muito forte com ele. Desencarnado, o esposo veio semi-louco encontrá-lo, o Joaquim, no meio invencível abatimento, incapaz de socorrê-lo em vista das próprias dores que o constrangiam, mais difíceis de reedificações, e evidentemente os infiedosos adversários prosseguiram na obra deplorável de continuar perseguindo. E ainda mesmo depois de perderem a organização perispirítica, o trio, mãe, os dois filhos, ou seja, os três escravos da época, eles foram perdendo a organização perispirítica por não função ou não utilização para o funcionamento da estrutura morfológica do perispírito. E por não estarem utilizando, porque é enseguecido na vingança, no ódio, por não dar função aos órgãos do perispírito, ele foi perdendo a forma. E ao perder a forma, transformaram naquilo que André Luiz nominou de ovoides, porque não estavam sendo utilizados as funções normais, as vistas, coração, pulmão, o que nós podemos chamar de órgão do perispírito que é narrado por André Luiz. Ela perdeu, então, ficou realmente em forma de um ovo ou de uma esfera, alguma coisa semelhante a uma beba, a um polvo, alguma coisa assim, uma coisa morfa. E ainda mesmo depois de perder a organização, aderiram a ela, a essa fazendeira, com os princípios de matéria mental em que se reverte. Matéria mental, o André Luiz nos traz essa informação de matéria mental. E é interessante nós fazermos uma reflexão sobre essa matéria mental, porque nós temos um corpo físico que é exatamente o reflexo de um molde que nós chamamos de perispírito, o corpo psicossomático, o Allan Kardec chamou que é uma estrutura semi-material, mas que, no caso aqui, esse corpo semi-material desses três perdeu a forma humana, estar uma coisa sem forma, uma coisa parecendo um ovo, e agora não perderam a consciência. Eles estão sem forma humana, mas com consciência de ódio, com consciência de vingança, com consciência realmente para saber o que estão fazendo. Eles estão se vingando ali. Então não tem a forma humana, não tem característica humana, porque perderam, o perispírito perdeu as funções e evidentemente houve como se fosse uma segunda morte, como André Luiz explica em capítulos anteriores, mas existe esse corpo mental que é exatamente a estrutura onde estão registradas as nossas experiências, o mundo cognitivo, ou seja, o sistema cognitivo, os aprendizados, ou bons ou maus aprendizados, então todo um sistema cognitivo que forma exatamente todo um esquema, além do sistema, um esquema de aprendizado, no ódio, no bem, etc. Então esse corpo mental, ele está ali, ele está ali latente, eles sabem que estão vingando, eles perderam a forma humana, mas estão com consciência do que estão fazendo, eles sabem o que estão fazendo, não sei se vocês perceberam, eles não têm o cérebro físico, o cérebro perispiritual, porque o cérebro físico é cópia do cérebro perispiritual, não tem essa estrutura, mas tem a consciência, tem esse corpo, que não é o perispírito, é um corpo que o André Luiz chamou de corpo mental, considerando essa realidade, a revolta, o pavoro do desconhecido com a ausência de perdão, ligam-se uns aos outros os quais algema de bronze, que ela também odeia, porque ela mandou fazer o que fez, vender a mulher e acabou realmente fazendo com que chegasse a morte rápida dos filhos, a infeliz perseguida na posição em que se encontra não os vê, não os apalpa, mas sente-lhes a presença, ouve-lhes as vozes através de inconfundível acústica da consciência, vive atormentada, sem direção, tem o comportamento de um ser quase irresponsável, então essa infeliz mulher, essa ex-fazendeira, criatura, parecia registrar as informações ditas ali em voz alta que lhe diziam respeito, assassina, você vai sofrer, você vai pagar pelo que fez, então isso ela ouvia subconscientemente, clamava amedrontada pelo auxílio do companheiro Joaquim, vali-me ainda do ensejo para algumas indagações, aí o André Luiz é que está perguntando, diante deste quadro, Gúbio, que é o mentor desse livro, como é que nós podemos pensar, como é que vai ser solucionado esse problema? São três ovoides, ex-três escravos que ela mandou matar, que de alguma forma ela ajudou na destruição da vida deles naquele momento, estão ligados pelo ódio, eles perderam a forma humana, ela está nessa condição cadabérica aqui nas regiões mais densas do umbral, como é que se resolve isso? Essa é a pergunta de André Luiz, como é que vai ser resolvida essa questão? O Gubi explicou o seguinte, nós vamos gastar tempo, não é do dia para a noite, a perturbação vem de inesperado e instala muito rapidamente, a pessoa, a perturbação, você se perturba rapidamente, a perturbação se instala, entretanto, essa perturbação retira-se muito devagar, aguardemos a obra paciente do tempo, após uma pausa acentuou ainda o Gubi, tudo me faz crer, então ele vai por ilações, que os missionários da caridade já lhe reconduziram o esposo às correntes da reencarnação, então é uma dedução do Gubi de que o esposo já está reencarnado, e é de supor, antes de continuar aqui a leitura, lembrando que o Gubio, o André Luiz e o Eloy estão fazendo exatamente, vamos dizer assim, esse aspa, esse passeio bem desagradável nas regiões das cercanias da casa de Gregório, é um dos casos que ele está narrando para nós, que ele viu lá, eventualmente, passando aqui, eles entraram numa da caverna e viram essa senhora e está contando a história dela para nós, então ele está fazendo algumas suposições, é isso que eu estou dizendo, então é de supor que esta irmã se acha em vias de seguir-lhes as pegadas a breve tempo, ela talvez vá reencarnar, porque André Luiz como é que vai ser solucionado isso? Nós imaginamos que ele já está reencarnado, Joaquim, e certamente ela está se preparando em algum momento para reencarnar também, naturalmente renascerá em círculos de vida torturada, enfrentando obstáculos imensos para reencontrar o ex-esposo e partilhar-lhes as experiências futuras. Então, os inimigos ser-lhe-ão filhos, perguntou André Luiz, então esses três ovoides que de alguma forma são inimigos, estão perseguindo, foi uma ex ligada, afetiva sexualmente a ele, que teve dois filhos, e como agora é uma ovoide, o André Luiz perguntou se esses três ovoides se tornarão filhos do casal novamente. Como não? Disse o Gúbio. Certamente, o caso já se encontra sob uma jurisdição superior, esta mulher retornará à carne seguida pela mente dos adversários que aguardarão junto dela o tempo de imersão nos fluidos terrestres. Ou seja, ela vai reencarnar, mas ela vai continuar com esses obsessores grudada ao perespírito dela, mesmo em desenvolvimento a partir da fecundação. Aí o André Luiz ficou meio assim, puxa mesmo, e ficou bastante espantado com essa informação do Gúbio. Então não se separará dos perseguidores nem mesmo para o regresso? Porque aí o André Luiz, eu acompanho o caso do Seja o Mundo, eu acompanhei reencarnações, ele acompanhou, está lá em outra obra, Missionário da Luz, que se faz em seguida de cautelas especiais, reencarnação, é uma coisa muito difícil, é infinitamente muito mais complexo um processo reencarnatório do que a desencarnação. E o André Luiz, puxa, esses três vovóis vão acompanhar se ela reencarnar nessas condições? E o Gúbio concordou que realmente é muito complexo o processo reencarnatório e disse para ele o seguinte, reparaste nos processos em que funcionaram, no caso de Seja o Mundo, elementos intercessoras de vulto, atendendo-se à nobilitante missão de interessados no futuro. Ou seja, o Seja o Mundo, em outro livro, como eu citei, Missionários da Luz, o Gúbio já era um trabalhador de peso no mundo espiritual. Então ele recebeu uma concessão para ser acompanhado por especialistas, inclusive o próprio Alexandre, para a sua reencarnação. Então é um preparo profundo demais a questão da separação dos óvulos, do espermatozóide, do óvulo, na fecundação, quem é que realmente teria mais condições para dar para ele exatamente um corpo adequado, porque ele traria uma problemática cardíaca, porque ele na vida anterior teria assassinado o que seria o pai dele agora e com uma facada no coração, isso é contado no livro. Mas ali houve toda uma interseção, então é uma reencarnação bem preparada, bem minudenciada, que vai ser acompanhado passo a passo até mais ou menos sete anos de idade. E essa mulher reencarna, como é que vai ser isso? Vai ser uma reencarnação de roldão, assim, esses três vão acompanhar, porque são três seres que estão com muito ódio, ligados ao perispírito dela. E quando reencarna, o perispírito morre, não é assim? O perispírito morre, por exemplo, ele vai se desmanchando, ele tem que se tornar uma miniatura para se ligar ao processo na concepção, então ele também vai perdendo aquela forma anterior para criar uma nova forma. Ou seja, ele vai estar em um outro corpo e evidentemente vai obedecer, em parte, à questão genética desse novo corpo dentro do mundo da vida, das leis da matéria, evidentemente. então aquele perispírito ele vai se desfazendo, ele vai se tornando miniatura e etc. E esses três ovóides, como é que vai acompanhar esse processo? Essa era a dúvida de André Luiz nessa pergunta. Então, contudo, existem ainda nos setores da luta humana milhões de renascimentos ou de reencarnações de almas criminosas que tornam o mergulho da carne premidas pela compulsória do plano superior de modo a espiarem delitos graves. Então, nem todas as reencarnações têm esses detalhes todos, como o de Sergis Mundo e outros. Existem essas reencarnações compulsórias. Reencarnações não tem como fugir dela. Aliás, eu diria dois casos de reencarnações compulsórias narradas pelo próprio André Luiz na obra Obreto da Vida Eterna. Foi também... Tem uma outra obra de André Luiz que ele vai contar a reencarnação do seu pai, compulsória. A sua mãe reencarna para recebê-lo, mas é uma reencarnação compulsória e também do seu avô, o Cláudio, que também teria uma reencarnação compulsória. Mas mesmo uma reencarnação compulsória do avô de André Luiz, ele ficaria ainda dois anos em preparação porque ele estava totalmente louco, 40 anos desencarnado louco, totalmente enlouquecido e ele precisasse se preparar um pouco e mesmo que fosse compulsória reencarnaria nessas condições, dentro do que ele chama premidas pelas compulsórias do plano superior de modo a espiarem os delitos graves. em ocorrência dessa ordem, a individualidade responsável pela desarmonia reinante converte-se em centro de gravitação das consciências desequilibradas por sua culpa e assume o comando dos trabalhos de reajustamento sempre longo, complicado e de acordo com os ditames da lei. Os princípios de atração governam o universo inteiro. Nos sistemas planetários e nos sistemas atômicos vemos o núcleo e os satélites. Na vida espiritual os ascendentes essenciais não diferem. Se os bons representam centros de atenção dos espíritos que se lhes afinam pelos ideais de tendência da bondade, os grandes delinquentes se transformam em núcleos magnéticos das mentes que se extraviaram na senda reta em obediência a eles. Essa explicação toda, esse cerca a Laurence todo que o Gubb está dizendo para dizer o seguinte elevamos-nos com aqueles que amamos e redimimos ou rebaixamos-nos com aqueles que perseguimos e odiamos. Gubb carinhosamente acariciou a fronte dessa mulher desventurada envolvendo-a intencionalmente numa bênção de fluidos divinos e acrescentou pobre irmã que o céu a fortaleza a fortaleça na jornada por empreender. Seguida de perto pela influência dos seres com que ela se projetara num abismo mental do ódio terá, aí vai explicando para André Luiz, ela certamente terá uma infância dolorosa, uma infância sombria pelos pesares desconhecidos que se lhes acumularão incompreensivelmente na alma opressa. Conhecerá sem dúvida enfermidades de diagnóstico impossível por enquanto no quadro dos conhecimentos humanos. Então a reencarnação dela vai ser complicadíssima pela história dela, considerando inclusive uma diagnose impossível porque é doenças que é um processo patológico que a ciência materialista não vai alcançar nesses quadros de conhecimentos humanos. Por se originarem da persistente e invisível atuação dos inimigos de outras épocas. Então ela vai reencarnar sob a influência de três ovoides vai trazer graves problemas patológicos enquanto criança na infância porque está sendo influenciada por esses seres que já estão sem a forma humana terá a mocidade torturada por sonhos de maternidade e não repousará intimamente enquanto não muscular no próprio colo dos três adversários convertidos então em filhinhos esterros de sua ternura sedenta de paz agora tem um detalhe ela vai acompanhar ela vai reencarnar mesmo com os espíritos que possam ajudar no limite da possibilidade evidentemente ela traz um passado complicadíssimo todos esses traumas registrados do subconsciente vão trazer essas patologias de diagnose muito complicada então vai sofrer muito e vai ter ainda os conflitos gravíssimos de querer ser mãe para poder reconciliar com esses três adversários porque na realidade esses três adversários nas condições de filhos que poderá aplacar esse ódio na realidade está prejudicando vai prejudicar na reencarnação dela os três centros vitais desarmônicos quando ele fala três centros vitais desarmônicos esses ovóis vão interferir nos chamados chakrais centros vitais são chakras a palavra chakras não é usual no meio espírita mas a palavra chakra é uma palavra hindu que quer dizer alguma coisa ligada à esfera ou roda porque nós sabemos que os chakras isso o Manuel Filomeno de Miranda nos explica o André Luiz também lá em Evolução em Dois Mundos nos explica Evolução em Dois Mundos é muito bom um livro muito científico os chakras qual é a função dos chakras é como se fosse exatamente um voce de energia captadora de energias de vários tipos de ondas para que seja mantido a saúde ou a harmonia do nosso corpo físico por exemplo para quem não sabe as energias captadas as energias que são recebidas pelos chakras os sete mais importantes do coronário até o sacro nós temos sete chakras na realidade o nosso corpo físico tem mais de 80 mil micro chakras isso para a ciência mais do campo oriental mas são vários chakras o nosso corpo na realidade o que é o corpo físico o corpo físico é uma energia condensada evidentemente como energia condensada precisa de energia para a sua manutenção para a sua funcionalidade então essas energias são captadas pelos mais importantes chakras são os sete chakras o principal é o coronário ligado a uma glândula que nós chamamos de glândula pineal ou epífise e além de outras glândulas da hipófise nós temos outras glândulas do timo das supra-renais das glândulas chamadas reprodutoras sexuais assim vão então essas energias que são captadas pelos chakras quando estão funcionando harmonicamente elas são jogadas através de um plexo nervoso em nosso corpo físico e esse plexo nervoso espalha para todos os organismos principalmente para o funcionamento das glândulas mais importantes como eu citei aqui para que elas possam produzir os hormônios de forma regular e manter o equilíbrio do nosso corpo na realidade eu estou fazendo uma afirmação para vocês os hormônios produzidos por essas glândulas que estão ligadas diretamente a esses sete chakras esses hormônios já são a materialidade ou a materialização das energias captadas então veja a importância imagina você ter um problema hormonal isso destrói a vida de uma pessoa principalmente se você tiver um problema numa suprarenal nas suprarenais nas duas suprarenais produzindo a adrenalina noradrenalina e os cortisóides e outros também outras glândulas produzindo várias substâncias como a epífise por exemplo que produz substâncias do pensamento substâncias de ordem psíquica é a mais importante até dizem que é o ponto de Deus tem uma estudiosa médica psiquiatra que ela coloca a epífise como o ponto de Deus então veja a importância das glândulas e eu estou dizendo tudo isso para mostrar que esses ovoides vão interferir no funcionamento dos chamados centros vitais por André Luiz que os hindus chamam de chakras e evidentemente isso vai trazer graves problemas fisiológicos para esse espírito vai trazer com certeza absoluta porque você tem uma disfunção hormonal você tem um problema também no campo do sistema nervoso central vai ter problema também na produção das substâncias psíquicas da própria epífise da própria glândula pineal vai ter problema e isso vai interferir muito ou numa hiper ou na hipoatividade dessas glândulas ou desses chakras até que o reajuste na forja do sacrifício retambiando na estrada certa será na condição de mãe um imã atormentada ou a sede obscura e triste de uma constelação de dor esse capítulo terminou aqui e vai merecer para cada um de nós essas reflexões eu volto a insistir me perdoe a redundância porque a questão do ovoide ainda é um tema controverso para muitos assim como a segunda morte vocês eu não estou aqui na minha mão agora o livro os mensageiros eu poderia lembrar para vocês que nos livros mensageiros vai sair um filme agora que é o chamado nosso lar 2 está para ser lançado e o Wagner de Assis está fazendo pela segunda vez 10, 12 anos depois do nosso lar 1 está fazendo o nosso lar 2 mas baseado no livro de mensageiro e nesse livro de mensageiro é um livro interessante que vai mostrar uma outra colônia uma colônia espiritual muito ligada à terra muito mais do que a própria nosso lar nosso lar está mais distante da terra do que essa colônia conhecida como Campo da Paz e nessa colônia Campo da Paz existem fortalezas verdadeiras fortalezas estou falando só para explicar a questão da segunda morte é fortalezas mesmo verdadeiras são chamados portos avançados de socorro de acolhimento mas também de sentinela para que não haja invasão na colônia Campo da Paz claro que Campo da Paz é uma estrutura social infinitamente inferior às questões de nosso lar porque está muito mais ligado à psicosfera da terra está muito próxima da terra da crosta terrestre e da vida dos homens encarnados enquanto nosso lar está bem mais distante mas ali essas essas fortalezas como eu disse existe uma que é narrada num livro que é dirigido por Alfredo Alfredo ele tem toda a preocupação tanto é que na jurisdição desse posto avançado existem postos avançados em cada 12 km distante protegendo a cidade ou protegendo a colônia chamado Campo da Paz isso está lá no livro mensageiro e o André Luiz ficou curioso vendo um castelo tipo medieval com aquelas fortalezas com aqueles muros com aqueles com aquelas características de defesa mesmo em defesa de castelos antigos medievais e o Alfredo era diretor daquele é diretor desse castelo desse chamado posto de socorro também posto de acolhimento e tanto quanto de defesa da cidade da colônia Campo da Paz aí o André Luiz mas aqui existem canhões esses canhões canhões são emissoras de dados magnéticos eles emitem realmente ondas magnéticas de proteção eles criam um círculo magnético para que proteja para que não haja invasão de espírito nas condições de um Gregório da vida e os seus acéclas então tem que ter uma proteção muito grande dessa cidade no caso aqui a colônia espiritual Campo da Paz e o André Luiz perguntou-se mas se for atirar alguém tentar realmente reagir e tal desses espíritos obsessores nossos irmãos ainda nas trevas tentar entrar e tal e for acionado porque ele disse nós não acionamos para atacar nós somente acionamos as nossas defesas aqui nos nossos campos avançados de proteção de acolhimento e de defesa da colônia Campo da Paz só para defesa mas evidentemente se forem alcançados por esses dardos por essa energia por esse jato por essa onda magnética que nós emitimos para depender tanto a colônia como também a nossa instituição aqui porque é uma delas são várias delas e essa é uma que é dirigida por Alfredo eles teriam uma sensação de morte sim eles terão uma sensação de uma segunda morte e o Andaluz ficou muito curioso mas aqui é perispírito como se fosse morrer pela segunda vez mas há um choque tão violento mas tão forte na estrutura perispiritual desses seres que estão vampirizando vampirizados e querendo realmente invadir que eles acabam realmente de alguma parte do próprio perispírito porque o perispírito ele é perecível para quem não sabe aqui o perispírito ele perece o perispírito ele vai de alguma forma também ele vai se decompondo e é isso mesmo o perispírito mesmo ligado ao planeta Terra ele tem essa especificidade de se tornar não perene ele é perecível e foi a primeira vez que eu praticamente tinha ouvido falar em uma segunda morte depois o Andaluz vai explicar aqui nesta obra a questão dessa segunda morte eu fui citar inclusive o próprio o próprio Herculano Pires que ele também toca no assunto no assunto sobre o avórdio ele fica com o pé atrás em relação ao novidadismo não que ele condenou a revelação dos ovórdios o Herculano Pires ele apenas disse que em questão de vampirismo ele tinha dificuldade de entender por causa desses novidadeiros do movimento espírita que fica inventando muita coisa embora ele conhecesse André Luiz e muito e era muito amigo de Chico Xavier e os dois escreveram seis livros juntos em parceria então de qualquer forma a questão que nós estamos analisando aqui é para que nós amadureçamos o nosso entendimento do que é o perispírito do que são os chamados centros vitais o que são esses ovórdios porque esses ovórdios que se tornarão filhos dessa senhora provavelmente reencarnada com aquele Joaquim lá aquele fazendeiro do século XIX com certeza absoluta não tenho dúvida nenhuma vão reencarnar com graves deformações físicas porque por que que vão ter deformação física porque a estrutura embora que exista um campo mental consciente nesse corpo amorfo esse corpo amorfo não tem uma moldagem para de alguma forma ajudar na reestruturação de um corpo físico então esse corpo físico dentro naturalmente vai nascer se está sendo fecundado um ser humano nascerá um ser humano mas vai nascer um ser humano com com muita deformação talvez uma duas três reencarnações para que possa haver uma recomposição desses seres que perdem a forma humana na condição de ovórdios que odeiam que se odeiam que odeiam a vida e que odeiam Deus isso eu não tenho dúvida nenhuma existe outra possibilidade para encerrar a nossa fala hoje para que nós quarta-feira possamos dar continuidade e eu vou falar dessas interseções aqui mantendo exatamente porque agora o que vai acontecer nesse próximo capítulo eles vão voltar eles vão conversar com Gregório eles vão não vai ser uma conversa fácil vocês vão ver que não vai ser uma conversa fácil eles vão dizer estamos aqui em nome de Matilde o Matilde foi a mãe espiritual de Gregório já não tem contato com ela centenas de anos o Gregório já tem centenas de anos não tem contato com a Matilde que é a mãe dele e o Gubb está ali exatamente a pedido de Matilde então ele vai conversar porque que eles estão ali vai ser uma conversa tensa vai ser uma conversa não vai ser uma conversa fácil mas vocês vão perceber que vai ser uma conversa em que o Gubb vai ter que desenvolver uma das virtudes mas se não uma mais importante virtude do ser humano que é a humildade ele humildando mas sem sem perder a grandeza da consciência de um verdadeiro cristão porque ele ele cita o Cristo de outra forma para ele porque eles se sentem dominados pelo chamado dragão o grande dragão vou explicar para vocês também quem é quem nós respeitamos os dragões os dragões os dragões vou explicar para vocês quem são esses dragões também que o Gregório cita para o Gubb mas nós vamos entrar então em outro momento dessa conversa e qual é o objetivo você vai ver uma outra coisa importante que o projeto de Gregório com Margarida que é uma filha espiritual do Gubb a rigor é para matar eu já falei da última vez vou repetir então existem obsessões tão graves tão graves tão graves eles conseguem trabalhar tão bem o magnetismo no sentido mais inferior do que eu estou falando aqui porque eles são técnicos em magnetismo eles sabem bloquear os chakras e através dos chakras eles levam a doenças a loucura e também a morte era exatamente o objetivo e estava tudo preparado para isso e nessa interseção vocês vão ver como é que vai acontecer isso vai estar nos próximos capítulos vocês vão entender melhor eu acho que ficou um pouco mais ou menos clara a questão dos ovoides para terminar a nossa fala de hoje os ovoides também podem aos poucos nossos irmãos que estão nessas condições que perderam a sua estrutura humana sob o ponto de vista pelo espiritual através de trabalhos sérios bem dirigidos com pessoas bem conscientes de desobsessão pode acontecer também porque existe trabalho sério não é qualquer trabalho não não é festival o que tem mais é festival de desobsessão eu falo com muito respeito a pessoa não estuda estão lidando com uma coisa sem saber como é não estuda nem André Luiz não conhecem tem uns até que negam André Luiz então o trabalho sério de desobsessão bem orientado com alguém que conhece realmente o espiritismo pode ir um médium também sério um médium que possa captar a presença desses ovoides ele pode dar uma comunicação sim e esse doutrinador com muito tempo pode ir induzindo através da palavra por indução de palavras hipnóticas utilizando técnicas próprias e muito amor aos poucos e fazendo uma possível recomposição desses ovoides eles próprios vão se recompondo devagarinho em trabalhos sérios de desobsessão que também não é numa sessão seria um milagre seria fora da lei da natureza então isso levará tempo mas aos poucos ele pode se recompor também através desses trabalhos sérios de mediunidade claro então pela reencarnação por esse tipo também de possibilidade de adentrar no consciente ou subconsciente desse espírito e ele se fazer a recomposição das funções da estrutura homofológica do perispírito então em um bom trabalho de obsessão pode acontecer isso também e programar a reencarnação dele já numa condição melhor é isso vou deixar para quarta-feira que vem esse diálogo entre Gúbio sobretudo e o Gregório onde que ele vai chegar tá bom que Jesus nos abençoe um ótimo final de semana para vocês muitíssimo obrigado pela companhia e que nós possamos aos poucos dentro dessas informações na nossa humilde intenção de esclarecer cada um de vocês possamos realmente ser nós aqui instrumentos mas instrumentos seguros equilibrados para trabalhar em nome de Deus com essa espiritualidade maravilhosa aí tá bom bom final de semana para vocês todos tá muita paz muito obrigado obrigado eu vou só dizer obrigado obrigado a vocês obrigado Gladys um grande abraço então Gladys Gladys Kátia muitíssimo obrigado um domingo abençoado também para você Alice Erlen vamos lá muita paz abençoado abençoado no domingo